A Chapecoense, que caiu ano passado, brigou muito para não cair, mas acabou caindo, ainda está buscando reforçar o seu elenco para 2020. E a volta para a Série A é o grande objetivo da temporada, não tenhamos dúvida disso. E para isso é necessário jogadores bons, qualificados, com experiência, tudo isso é necessário, né? Cascudos, porque é uma competição muito difícil, a Série B é muito chata de se jogar. E pensando nisso, a Chape está em busca de dois jogadores que preenchem esses requisitos aí. Bons jogadores por nível da competição, experientes, são jogadores necessários para o elenco. E a Chape parece que entendeu isso e foi buscar dois nomes, que vocês viram na capa, vocês não são bobos. E a gente vai hoje, aqui nesse vídeo, falar sobre esses dois jogadores, a possibilidade deles jogarem na Chapecoense agora em 2020, como que está tudo acontecendo. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que assim você recebe os vídeos aqui do canal. E aqui no canal nós temos vídeos todos os dias, dois vídeos por dia, de todas as partes do Brasil. Não temos vídeos apenas de quatro, oito times, então vai ter mais vídeos da Chapecoense. Já teve vídeo da Chapecoense, tem vídeos dos times de Santa Catarina aqui várias e várias vezes, então descreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque tu não vai te arrepender. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos começar aí com o Márcio Araújo, que pode estar retornando à Chapecoense. Não sei se o torcedor fica feliz ou fica triste. Tem muita gente que não gosta do Márcio Araújo, tem muita gente que gosta. Eu acho que ele pode cumprir um papel muito interessante e específico dentro do campo. E ele atuou nos últimos dois anos pela Chapecoense, umas duas temporadas, 18 e 19. E, cara, a equipe tem alguns desfalques na posição de volante nesse momento. A Chapecoense está com alguns problemas nessa posição e procura um jogador para jogar ali ao longo do ano. E o atleta está fazendo uma pré-temporada por conta própria no momento. No momento, o Márcio Araújo está sem time e está treinando sozinho, fazendo uma pré-temporada por ele mesmo. Então, não é um cara que está parado, é um cara que pretende continuar sua carreira, pretende continuar jogando futebol. Então, está se preparando, tentando assinar um bom contrato para ele. O Criciúma demonstrou interesse no jogador, falou-se um pouco disso na imprensa, que estaria interessado em contratar o Márcio Araújo. Porém, não evoluiu nada. O atleta hoje tem 35 anos, vai fazer 36 anos nessa temporada. Então, o Márcio Araújo já é um cara bastante veterano, que jogou em vários times. E onde jogou, ele foi titular. Isso é uma coisa muito interessante. Onde o Márcio Araújo jogou, ele foi titular, foi importante, mesmo, muitas vezes, parte da torcida não gostando dele. E eu acho que, se a Chape contratar o Márcio Araújo, para a disputa da Série B, é uma boa contratação, sim. Porque é um jogador, se for cumprir a missão, a função no campo de desarme e toque de bola, desarme e toca, desarme e toca, mesmo que esse toque não seja um toque, às vezes, mais preciso, mais vertical, mais para buscar um jogador melhor posicionado para tentar fazer alguma jogada, pode ser um jogador interessante para a disputa da Série B. É um nível abaixo da Série A e é um jogo muito complicado, jogo muito truncado. E o Márcio Araújo pode se dar bem nesse tipo de jogo. Então, eu acho que é uma boa contratação, chegaria para brigar a proposição no elenco. E vamos ver, né, cara? Eu acho que é um jogador com as características certas para essa competição. Mas já está bem assistente o veterano aí, acho que seria uma boa contratação da Chapecoense para a Série B. O outro jogador é o Ezequiel, lateral direito. É ex-Cruzeiro, é ex-Bahia e é ex-Fluminense. Então, o cara já está com uma carreira aí bastante interessante, apesar de ter e vai fazer 27 anos, ou já fez 27 anos, não me lembro agora, ele é nascido em 93, então faz 27 anos esse ano. Mas é um jogador que está livre no mercado, né, nesse momento, desde o início do ano, quando ele acabou o seu contrato com o Fluminense, ele tinha contrato com o Fluminense, e acabou, foi emprestado com o Bahia, não deu certo. É um jogador que ainda busca uma afirmação no cenário nacional, jogou aí em grandes clubes, três grandes clubes nos últimos anos, né, Cruzeiro, Bahia e Figueirense, três times da Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, ainda falta uma afirmação, ainda falta uma afirmação no cenário nacional, ser titular em um grande time, ainda falta isso pra ele. E é um jogador que, chegando pra disputar a Série B com a Chapecoense, acho que seria ótimo pra carreira dele, porque é um time de projeção nacional, um time que todo mundo conhece, um time que todo mundo vai estar querendo assistir na Série B, a Chapecoense. Então, se ele conseguir fazer uma boa campanha, subir com a Chapecoense, seria bom pra ele se firmar no cenário nacional, e depois volta pra Série A com o time e tudo mais. E pra Chapecoense seria uma excelente contratação, né, um jogador que, apesar de não ter conseguido se firmar nas equipes que passou, passou por grandes equipes do futebol brasileiro, jogou a Série A nas últimas temporadas. Então, um jogador que, acredito eu, tenha um nível um pouco superior daquele praticado na Série B, ele é um jogador de um nível um pouco superior aos demais ali do... da competição da Série B, dos outros laterais direitos. Então, acho que seria uma boa contratação pra Chapecoense, e acho que seria bom pro jogador buscar uma afirmação num time brasileiro, num time de primeira, de segunda divisão, conseguindo subir, jogando a Série A pra Chapecoense no futuro, seria muito bom pra ele. E, pelo que tudo indica, as informações estão muito próximas de ser anunciado pela Chapecoense, aí, o lateral direito, Ezequiel, ex-Cruzeiro, ex-Crisfilma, ex-Bahia e ex-Fluminense, deve estar aí bem próximo de ser anunciado pela Chapecoense. Bom, enfim, eu acho que são bons nomes, dois bons nomes da Chapecoense, acho que a direção tá conseguindo entender bem o cenário do ano, entender bem o cenário aí da competição principal do ano que vai ser a Série B, então busca dois jogadores que chegariam com um certo cartaz na competição, chegariam com uma certa bagagem que ajudaria bastante o elenco da Chapecoense ao longo da temporada, então, dois bons nomes, mas eu quero saber da tua opinião, tu acha que são dois bons nomes pra disputa da Série B pela Chapecoense, tu acha que são dois caras que tem ainda o que entregar dentro de uma Série B de Campeonato Brasileiro? Comente aí, comenta aí, da tua opinião, o que que tu acha? Ezequiel e Marcelo são bons nomes? Comenta aí, são bons nomes ou comenta se não são bons nomes na tua opinião. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa teu like no vídeo, sempre importante, ajuda a divulgar o conteúdo, ajuda a divulgar essa ideia de ter um canal que fale de times de todas as partes do Brasil, e tchau, tchau, até a próxima.